A população de rua está aqui junto, porque não tem albergue para morador de rua. Eles vêm tentando que morador de rua não quer ir para albergue, é mentira. Eu sou do movimento que está doando a população de rua e não temos vaga para botar morador de rua. Aí o secretário manda 500 pessoas para o catrode, que não cabe 100 pessoas, e acha que internação compulsória resolve. O que resolve é o querer, é ser tratado com dignidade. Não internação, moradia é solução. Não internação, moradia é solução. Com o endereço quintal de lama, os inimigos estão de campana. As visitas são ratazana, os remédios feitos de cana. Sem lacoste, sem lecoque, sem nike choque, sem riboc, barracão, tijolo vermelho. As paredes não tem reboque, vítimas e uma exclusão. Na nossa mente o que aconteceu domingo, entendeu? Tirando o povo da forma que foi tirada, os dependentes químicos da forma que foi tirada da região da Tecolândia. Sem ter nenhum atendimento, nenhuma discussão com os próprios moradores. Quando um prefeito, junto com um governador, ele não tem nenhuma condição moral de chegar e expulsar trabalhador de dentro da sua casa, né? Com um rótulo de que essas pessoas são usuários de drogas, de que essas pessoas traficam. E que sejam, são seres humanos. Ninguém pega ser humano e tira de dentro da sua casa e joga na rua. Qual é a proposta pra essas famílias? Qual a proposta que ele tem ao derrubar uma casa e as famílias ficam onde? Na rua? Dora, fascista! Dora, fascista! Dora, fascista! Dora, fascista! Eles estão desativando moradia, estão desativando comércios, quem não tem licença, quem não tem alvará. Mas não estão dando oportunidade pra ninguém tirar as coisas de dentro, entendeu? Estão jogando as famílias de tudo quanto é jeito. Não teve notificação pra ninguém. Na hora, eles já vieram com caminhão, com bloco pra lacrar, entendeu? Não teve. Não deixaram tirar, entendeu? Não deixaram tirar. E as maioria que eles estavam deixando tirar, eles davam 20 minutos. 20 minutos, você tira o quê dentro do começo? Meu começo também foi lacrado. Foi lacrado com tudo dentro. Trabalhei a minha vida inteira ali, há mais de 20 anos, ali dentro do fluxo, vendendo comida, despachando, entendeu? Eu e eu, minha mãe que é comerciante, minha irmã é comerciante, meus irmãos é comerciante. Então, nossa vida toda foi ali dentro. Que PPP é essa que não avisa, que não tem um planejamento? É simplesmente derrubo, construo, pra quem morar? Quem é que vai morar nesses locais? Qual é o cadastro que ele tem dessas famílias? Tudo isso é serviço da especulação, isso tá há muito tempo. Então, essa luta não é uma luta porque quer combater o tráfico. Essa luta porque quer combater o trabalhador. Essa luta porque quer exterminar o trabalhador de menor renda. E a especulação imobiliária, ela é presente, ela esteve todos esses anos pautando ou tentando pautar os governos. Mas a especulação imobiliária na região, ela é predominante. Andando a pé porque não tem carro, sem energia, casa de taipa, melhor estilo, João de Barro. Oito da noite já tá o breu, o candigueiro já acendeu. O quilombo ainda existe, saiba que ele não morreu. Falta água porque não choveu. Analisar a maioria dos policiais também agem com muita força bruta, entendeu? Eles não têm uma forma de fazer uma abordagem. Às vezes se tiver reportagem por perto, a abordagem dele, são abordagens que você dá pra entender. Mas quando não tem, a abordagem deles são completamente por violência, com todos. Porque lá eles tratam todo mundo por igual. Ele não quer saber quem é traficante, ele não quer saber quem é usuário, se é morador. Pra eles todos são iguais. Não tem diferença pra quem mora ali. Então, presta atenção a burrice do Dória. Em plena virada cultural, do sábado pro domingo, eu PUM, vou estourar a Cracolândia. O que será que aconteceu? Será que só eu roubei? É simples assim, mano. Então foda-se quem tá ao redor. Eu vou tentar manter minha imagem porque tá divulgada no mundo. Mas ninguém se preocupou com o cidadão que tá lá curtindo uma festinha. Todos foram roubados, pô. Muitos foram roubados. Infelizmente, o que eu posso considerar da gestão Dória é que é uma gestão exterminadora. Quem tem dinheiro pra ele existe. Quem é pobre pra ele não existe. É um olhar higienista, né? Você não quer os pobres, os renegados aqui nessa cidade milionária. Não quer os pobres renegados nesse território onde tem grandes empresas incorporadoras que ditam que tem que ser feito ou não. Acho que o motivo maior que eu dei é deixar de viver minha vida. E na boa, na boa, ninguém que tá aqui quer tá aqui, cara. Então todo mundo tem que estar consciente de que o desmonte que essa prefeitura está fazendo em cinco meses é um desmonte de vida. É um desmonte de acabar com o ser humano. Você tem medo do polvão! Glória seu puxão! Você tem medo do polvão! Glória seu puxão! Você tem medo do polvão! Cracolândia tá no governo, parça. Tá no governo. O governo é corrompido, parça. Se não tiver Cracolândia, eu não tenho CAPES, eu não tenho um programa Recomeço, eu não tenho um programa Braços Abertos, nada que eu possa lavar meu dinheiro, bom. É simples assim. Entendeu? Então por eu ser usuário, o governo vai ganhar muito mais dinheiro comigo. A maior fonte de renda pro governo é a Cracolândia, é o usuário de droga. Certo? Que da mesma forma que é pro crime também, essa é a real.